Salve rapaziada, hoje o vídeo é relacionado ao Dr. Dre, pra quem não sabe né mano, é um grande rapper, produtor musical, editor musical, empresário e ator estadunidense mano e tipo assim, ele surgiu na cena estadunidense há muito tempo atrás, tá ligado, isso é um grande reconhecimento aí na cena do rap, tá ligado e aconteceu um caso trágico com ele e eu vou mostrar aqui pra vocês a primeira coisa que eu queria conversar minha rapaziada é que esse vídeo vai ser o vídeo mais completo aí, até o momento né, do dia de hoje na internet, eu vou trazer todas as informações pra vocês de fato bom, o rapper acabou sofrendo um neurismo cerebral essa madrugada agora atualmente o rapper tem 55 anos né, é uma idade que consideravelmente novo né rapaziada e ele tá hospitalizado né rapaziada, no Cedar Sinai Medical Center, desde ontem, às duas do dia 4 no caso, esse vídeo tá sendo lançado dia 6, eu tô gravando no dia 5 mas enfim, já tá dois dias aí, hospitalizado e ele foi levado de ambulância diretamente pra unidade de terapia intensiva tá ligado, e ele continua mais ou menos por lá até agora né os relatos dizem que o rapper né, ele está instável e lusto, mas não há informações sobre um possível risco de morte porque tipo, os médicos ainda não conseguiram descobrir o que causou o aneurisma nele né e mano, desejamos bastante melhor aí pro Dr. Dre né e pra quem não sabe praticamente aí o que é um aneurisma cerebral, eu vou explicar pra vocês aqui o que é o seguinte o aneurisma rapaziada, não chega a ser o AVC em si tá, pra explicar pra vocês aqui ele é tipo assim, uma dilatação anormal dos vasos do cérebro e pode sim ser uma das causas do acidente vascular cerebral que é o AVC né, do tipo hemorrágico tá ligado enfim, as atualizações que a gente tem mano, é o seguinte né, que ele tá na UTI, passando pelo teste né ele colocou o Jay mano, compartilhou mais ou menos aí uma atualização sobre o status do Dre na terça-noite e tipo assim, ele escreveu no Twitter agora que foi mais ou menos o seguinte Dre is recovering nicely, Dre está se recuperando bem, tá ligado então tipo assim mano, mostrando para os fãs não se preocuparem que ele está bem sim, tá ligado está se recuperando, ainda mais quando é tipo assim, uma parada que tem cuidado né mano tem uma proximidade mais aí de médicos e pá, especialistas nas áreas e pá ele também mano, postou um texto no seu Instagram que foi assim ó obrigado minha família, amigos e fãs pelo interesse e votos de felicidade estou muito bem e recebendo excelentes cuidados da minha equipe médica eu estarei fora do hospital e voltarei para casa em breve agradeço por todos os grandes profissionais médicos da Ceders, um amor então tipo assim mano, todo mundo ficou bem feliz com a notícia de saber que ele está bem né rapaziadinha porque mano, é um ícone mano, um ícone, o cara é um ícone um astro da parada, entendeu atualmente mano, ele tá num conflito com uma mulher, tá ligado no caso da ex-mulher dele né, que tipo assim ele teve uma, entrou em confusão com ela, a Nicole Young né e o casal se divorciou após 24 anos né e ela pediu uma pensão de cerca de 10 milhões mensais, tá ligado, de reais no caso 2 milhões de dólares né ele afirma ainda que tá pagando todas as despesas da ex né e tal o caso de audiência é marcada pra essa quarta mesmo né mas ele, ele não pôde aparecer a expectativa é que o processo continue aberto e seja resolvido futuramente né e mano, lá nos Estados Unidos, essa notícia repercutiu da seguinte forma mano rapaziada, eu comento, eu só falo assim também né, o pedido de 2 milhões de dólares por mês em pensão alimentícia também faria meu cérebro sangrar enfim, tipo, a rapaziada ficou meio assim e tal, tá ligado era tipo, 2 milhões de dólares em pensão alimentícia, tá ligado e 5 milhões de dólares em honorários advocatícios, tá ligado mas o dele disse que tipo, já tava pagando toda a despesa dela né então tipo, a demanda de 2 milhões já era absurda e ele disse que os honorários de advogados são ultrajantes, tá ligado já que os advogados dela tão trabalhando, no caso, apenas alguns meses e mano, um rapper vencedor de vários prêmios lá na gringa ele falou mais ou menos sobre essa situação né rapaziadinha que eu vou colocar o vídeo pra vocês e vou resumir mais ou menos o que ele falou né o blood vessel in the brain, quando ele é tão thin ou weak um, que você chama aneurysm, porque então ele começa a bulgar e aí, você sabe, se isso ruptures, é quando ele é dangerous então, eu espero que ele tenha chegado a essa fase com Dr. Dre e, eu só espero que ele tenha feito isso, mano e eu espero que ele fique through tem você ouviu de um paciente surviving brain aneurysm? sim, 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 a lot de tempo, a brain aneurysm, as long as ele não ruptura even a ruptured brain aneurysm, when you catch it right in time you take them right to the operating room and you gotta do a coiling procedure at that time to fix it up but, you know, if you had a brain aneurysm that's ruptured and you haven't gotten treatment and you're not in the hospital or, you know, getting surgery done then, yeah, that could be life-threatening bom, mano, de forma resumida aqui falando, passando mais pro português a parada ele falou que ele teve um edema cerebral, né com sangue e por isso que teve que ser com emergência tipo, ir pra UTI e tal tem umas pessoas que conseguem se recuperar e outras que não, né só que tem uma questão, né, rapaziadinha tem que ser no tempo certo porque se demorar muito, pode dar um dano irreparável tipo, o cara não conseguiu falar direito, mas enfim, perdeu um pouco da memória várias paradas, entendeu, rapaziada e pediram pra orar também pra ele, né, rapaziada porque ele pode ter sim uma morte cerebral que é o quê? ele, o cara morre, tá ligado e fica só o corpo, mano tá ligado? pegou a visão, minha tropa e o cara que falou esse bagulho, rapaziada não é pouca coisinha não, tá ligado é um cara especializado no assunto então, tipo assim já trazendo a parada pra vocês aqui deixando mais atualizado agora, rapaziada eu vou trazer mais ou menos a forma que repercutiu no Brasil, tá ligado doutor D, por favor não faz eu chorar 2021 inteiro obrigado eu tô chorando, mano sou muito fã do doutor D por favor, não cara doutor D, agora há pouco o extra gun que eu já trouxe a notícia pra vocês, né tweet em caixa baixa porque realmente tô muito triste se o doutor D morrer eu vou chorar igual um recém-nascido vou chorar igual um cachorro de rua eu vou ficar muito mal, tá ligado então, tipo, os fãs já demonstrando aqui pra vocês que ficaram bem chateados, né, rapaziadinha com essa notícia PGP, já tinha um dia ruim aí recebo a notícia que o doutor D está na UTI porque sofreu aneurisma cerebral tomara que dê tudo certo porque se essa lenda morrer eu vou ficar bolado de novo igual foi com o Chester tá vindo todas as forças pro doutor D enfim, mano, tipo muita gente ficou bastante preocupada com o artista, né, mano e com razão, né, rapaziadinha a gente tem que se importar mais com as pessoas papo reto, mano mas é isso essas foram as informações que eu trouxe pra vocês hoje envolvendo o nome de doutor D, tá ligado eu vou pedir pra vocês aqui que acompanham o canal e tal orarem pelo artista, né, mano um dos grandes nomes e reconhecidos na cena aí e outra coisa, mano eu vou pedir pra vocês valorizarem as pessoas que estão perto de vocês, tá ligado claro que não aconteceu uma coisa tão grave, né foi grave, né, rapaziada mas, tipo assim a gente perdeu muitos artistas aí nos últimos 3, 4 anos envolvendo tudo na cena do rap trap, tá ligado então a única coisa que eu peço é pra vocês valorizarem que tá perto de vocês, tá ligado porque, tipo assim, mano a gente nunca sabe o dia de amanhã e tal e, mano se você tá vendo esse vídeo aí e tá com a sua mãe em casa dá um abraço nela, tá ligado dá um abraço no seu pai no seu irmão alguém que é importante pra você, tá ligado porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e pá então é muito importante que vocês valorizem tipo as coisas simples e básicas entendeu porque mano, a vida é tipo um sopro, mano a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã e tal e é normal, mano sempre acontece alguma parada e tal e é isso, mano eu desejo que Deus abençoe a vida de vocês e pá e se você viu esse vídeo e tá gostando já se inscreve no canal que a gente traz notícias sobre tudo, tá ligado trap gringo trap nacional funk enfim, mano o canal que traz notícias sobre tudo da cena, tá ligado e se tu curte acompanhar a cena musical e várias coisas assim começa a acompanhar a gente valeu e outra, mano um forte abraço pra geral que me acompanha tá ligado quero desejar que esse ano tá ligado de 2021 seja muito próspero pra vocês claro, teve a pandemia teve várias coisas mas, mano tomara que esse ano aí as coisas os projetos que não deram certo ano passado dêem certo esse ano pá e eu desejo muito isso pra vocês, valeu então é isso minha tropa muito obrigado mesmo pela audiência de vocês e é nóis se inscreve no canal e compartilha pra todo mundo esse vídeo aqui que a gente trouxe só informação quente pra vocês valeu é nóis minha tropa